Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo O amor cresça cada vez mais O mundo oferece muitos atrativos Não me deixe cair Faça com que as suas vontades E em minhas decisões Em sua palavra meditarei E seguirei teus caminhos Jesus Seguirei teus caminhos Em sua palavra meditarei E seguirei E seguirei